E aí Ah Ah Excelente piada papai Por instante eu quase acreditei Imagina O senhor concedeu a minha mão Esse verme do soldado Que divertido Essa aqui não é uma piada O senhor vai me conceder Papai Papai, o que esse traste está dizendo? É... Tendo em vista que ontem você foi vista beijando o soldado, eu, na condição de pai, para preservar sua reputação, decidi que vai se casar com um soldado, Peixoto! Eu? Casar com esse verme? Os vermes também têm sentimentos, senhor. Ai, meu Deus do céu, só posso estar aqui no pesadelo. Minha filha, minha filha... Até que o soldado Peixoto não é um partido tão mau assim, não é? Ele é um moço trabalhador, ele tem um emprego fixo, né? E se não usasse uma farda tão encardida, até que faria boa presença. Quem sabe agora que estamos de compromisso, a senhorita Olga possa lavar as minhas fardas? O quê? Eu? Lavar a sua farda? Se não for pedir demais, as minhas cirolas também. Vá lavar a sua língua decidir falar comigo! Papai, o senhor ficou caduco? Me chame de caduco, eu sou o delegado dessa cidade, sou o seu pai, tenho autoridade sobre você. E já que a senhora corre o risco de ficar solteirona, eu não vejo mal nenhum em aceitar esse daqui, Olga. É melhor do que ficar pra titia. Eu? Mas eu nunca, eu nunca vou casar com esse verme! Você vai se casar com ele sim! Vai namorar, noivar e se casar! Mas eu pretendo me casar com o Danilo! Se tinha esperança de casar com o Danilo, pode tirar o capalinho da chuva. Depois de ontem, ele nunca mais vai querer saber de você, filha! E eu é que não quero saber desse verme! Fora daqui, soldado! Fora daqui, eu não vou casar com você! Saia! Saia da minha casa! Fora! Eu já disse! Fora daqui, soldado! Fora! Fora daqui! Fora! Olga! Olga, minha filha! Calma, filha! Calma, Olga! Calma, filha! Calma, filha! Calma, filha! Calma, filha! Não foi embora ainda! Não, senhorita! Eu estou esperando a senhorita acabar, para me acompanhar até o portão! Isso! Isso! E quem sabe, me dá um beijinho! Um beijinho? Toma o seu beijinho! Toma o seu beijinho! Mas como é que você atreve a dizer que eu tenho ciúme daquele jumento do meu primo Timóteo? É pelo jeito que a senhorita fala dele com a Gigi! Vou te falar uma coisa! A próxima vez que você repetir um absurdo desse, eu corto a amizade! Eu vou beijar melhor do que aquela sanhada da Gigi! Gigi! Quer umas aulas comigo? Com você! Com você não! Com um médico! Eu vou aprender a beijar cientificamente! Que coisa!